Mentalidade é o seu modelo mental. E o que é o seu modelo mental? É aquilo que você acredita que o mundo é, é aquilo que você acredita que você é e aquilo que é importante para você. Suas crenças, seus valores e sua identidade. Então, se você está escutando, anota isso. Por exemplo, minha identidade é... Por exemplo, eu vou falar, Conrado Adolfo, eu sou forte. Acabou, ponto. Conrado, o que você é, forte? Acabou. Após você falar, você é ousado, eu também. Ah, você é uma pessoa alegre, isso também. Mas eu sou, acima de tudo, forte. Isso é a minha identidade. Eu acredito que eu sou forte. E se eu acredito que eu sou forte, eu me coloco em situações que podem até exigir muito de mim, mas eu sei que eu vou vencer. Porque é porque eu sou forte. Eu vou ficar lutando lá até vencer. O que eu acredito que o mundo é? O mundo é um mar de oportunidades. Isso eu acredito que o mundo é. Antes, para mim, o mundo era uma guerra. Ponto. Hoje, para mim, é um mar de oportunidades. E o que eu acredito? Quais são as coisas importantes para mim? Importante? Família, para mim, é importante. Saúde, para mim, é importante. Crescimento, para mim, é importante. Disciplina, para mim, é importante. O crescimento vem da disciplina. Então, todas essas coisas que eu estou falando aqui para você definem a maneira como eu penso. Logo, definem as decisões que eu tomo. Cada decisão na empresa. Cada conversa com o colaborador. Cada estratégia. E as decisões que eu tomo impactam diretamente na empresa. Impactam nas pessoas que eu lidero. Impactam no resultado da empresa. Só que as decisões que você toma têm a ver com a sua mentalidade. Então, o resultado que você tem na empresa e até as metas, como o Wagner disse, que você tem para a sua empresa ou para a sua vida, tem a ver com a mentalidade que você tem. Por isso que ele falou, eu achei uma palavra muito importante. Você começa a sonhar. Porque antes você só pagava as contas. Porque você nem acreditava que dava para crescer. Mas a partir do momento que você muda a maneira como você pensa a sua empresa, você, as coisas que você considera importante, você começa a vislumbrar um outro mundo. E depois que você vê, não dá para desver. Eu acho que é importante empacotar essa palavra mentalidade com os atributos certos. A pessoa entender que mentalidade não é papo de autoajuda. Aliás, autoajuda é muito importante. É você se autoajudar. Você precisa disso. Mas tudo bem. Vamos deixar o autoajuda aqui no canto. Mas de qualquer maneira, mentalidade é você entender como que você toma decisões na sua empresa e as suas decisões impactam diretamente o seu resultado. Se você tem um resultado ruim, é porque você está tomando decisões ruins, não adequadas ao resultado que você gostaria. Mudou a mentalidade, mudou a decisão, mudou a decisão, mudou o resultado. Então, você, Wagner, pelo... Me corri se eu estiver errado. Você antes era um autoempregado. Você deu um emprego para você mesmo. Você, seu pai e seu tio. Os três ali, batalhando para fazer aquilo, pagar as contas. Exato. Como emprego, eu recebo um salário no final do mês e eu tenho as minhas contas pagas. E, de repente, com 60 dias tomando contato com outro nível de pensamento em termos de negócio, você começou a expandir tua mente. E aí você fala, opa, peraí. Eu não tenho um autoemprego. Eu tenho uma empresa. Eu dou empregos. É diferente. Me fala como que... Qual foi a chave que virou quando você entendeu que você não tinha um autoemprego? Ou como que virou essa chave? Em que momento? E sim, você tem uma empresa. Quando eu entendi o potencial que essa empresa tem. E que ela só depende da nossa, vamos dizer assim, das nossas atitudes para poder continuar andando. Não só sobrevivendo, mas assim, vivendo. Porque, às vezes, a gente chega na empresa e acha assim, mais uma segunda-feira. Hoje não. Hoje eu tenho prazer de... Antes, quando chegava naquele ritual de fim de domingo, né? Que a gente até, às vezes, liga com a música do Fantástico. A musiquinha do Fantástico. Isso aí. Aí a gente acaba meio que já entrando naquela bad. Não, amanhã, segunda-feira, acordar cedo de novo. Pra mim, hoje é um prazer. Eu consigo ter o prazer de estar na minha empresa, na minha posição hoje. Gente, isso é incrível. Isso muda tudo, né? Isso é incrível. Isso muda tudo. Muda a relação com a família, muda a relação com ele mesmo, muda a relação com os colaboradores. Passa a fazer a empresa dar certo. Se você não tem prazer de ir pra sua empresa, como que vai funcionar? Exatamente. E outra coisa, a musiquinha do Fantástico, né? A questão do domingo à noite, é um meme, né? Já é um meme, já é um clichê. Que é muito... Ele é muito falado. Por quê? Porque muita gente odeia o trabalho que tem. A pessoa tá no emprego só pra receber um salário e ela não gosta. Não gosta das pessoas com quem ela trabalha. Não gosta do trabalho que ela faz. E aí, quando chega o domingo à noite, ela fala, nossa, acabou a diversão. Agora, começa o sofrimento. É um jogo de 5 a 2. 5 dias sofrendo e 2 dias tendo prazer. É um jogo que não dá pra vencer isso. Mas quando você muda a mentalidade, você passa a ver prazer, não só nos 2 dias do fim de semana, mas também nos 5 dias que você tá trabalhando, a vida muda. O sentido da vida começa a ser diferente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. elegante Alesك Alesk Alesk